Tenho que ir lá no Triângulo do Assis Brasil agora, estou aqui na Benjamin Constante Tenho que ir lá no banco agora Então vamos ter que andar rápido Aqui nós estamos andando a 40 e poucos por hora Agora nós vamos ter que andar a 60 A pomba entrou entre eu e a lixeira ali Quando eu fiz a curva a pomba estava no meio da rua Aí correu, foi levantar o voo e bateu o vazado na lixeira Mas as pombinhas também arranjam cada lugar Várias vezes as pombinhas estão no meio da rua Eu vejo vindo, elas esperam, esperam e levantam o voo e bateu no capacete Olha lá, vou abrir Está parado em um lugar que é proibido estacionar Sai do carro, escancar a porta, não espera nem todo mundo passar Sai do carro, escancar a porta O que que vai acontecer O que que tu pode esperar É bronca É bronca Pelas ruas de Porto Alegre Se vê coisas E eu digo pra ti Tudo que tu vê na tua cidade A gente também vê por aqui O trânsito é o trânsito E eu digo mais Eu acho que em qualquer lugar do mundo Muda um pouquinho a realidade Mas é É quase sempre a mesma coisa Como é que se diz velho? Mais do mesmo Mais do mesmo Olha o guardalzinho aqui Passar acima de 60 Então a multinha A gente está tranquilo, parece E aqui é o horário também, né? Agora são mais ou menos 4 horas quase 15 para as 4, 12 para as 4 Então não é a hora do rush ainda Eu vou dar uma desligada aqui no vídeo Que eu vou ter que ficar mais atento Agora vem um trecho mais acortado Todavia Eu preciso estar ligado Beleza? Sempre ligado Vamos lá Até mais